é isso aí não joga essa porra não mas aí que tá também não joga o todinho também não joga eu não tenho nem instalado isso aí mas aí a gente instala né eu pensei que nós ia fazer aquela zoeira no zumbi do battleground tá bom vamos fazer a zoeira no zumbi do battleground mas eu acho que você tá de preconceito entendeu não então beleza pra o mundo que você não é preconceituoso mas eu não sou mas será que a gente poderia jogar um gangbist gangbist não mano pelo amor de não eu quero jogar esse jogo não tô com a porra de um computador maneiro pra caralho aqui eu não quero ficar jogando essas merda não desculpa porra que eu queria jogar logo filha da puta isso aí é uma história no olho cara queimou meu cabelo mano o que o todinho aprontou deixa eu ver deixa eu ver o que o todinho aprontou mano caralho pegou no cabelo do rato pegou no cabelo do rato pegou no cabelo do rato Tu morreu, mano. Cara, pegou fogo no caminhão. Tu é igual Michael Jackson. Eu vou ter que usar o Mega Ré, velho. O que eu faço? Na moral, foi um acidente. Tá ligado que isso aí é inveja do Tadinho, né? Porque ele tá ficando careca. É, ele deixava tocar aí. Que linguiça que ficou gelada. Caralho, mané. Deixa eu procurar aqui na live. A parte. Você quer botar a linguiça na cabeça? Que mané a linguiça na cabeça, mano? Olha só, mané. Um monte de fumaça que saiu da minha cabeça. Só arrumado do caralho. Caralho, saiu muita fumaça da minha cabeça, Tadinho. Olha só, caralho, mané. Caralho, todinho. Olha só, porra. Caralho, mané. Não dá, não dá, não dá, não dá, mano. Mano, eu tenho que sair, cara, a gente tem que correr atrás do cabeleireiro pra resolver essa merda. Cabeleireiro? Caralho, moleque. Sei lá, olha o segundo tiro dele no meu PC. Caralho, deixa eu gravar isso pro meu vlog, mano. Mano, você tem noção que se essa merda pega no teu monitor, fica um rombo desse tamanho de queimado? Ele quer deixar tu cara aqui, não, ele. Ele olhou pro teto. Eu falei, vou mirar no teto. Aí eu tava comendo açaí de boa, ele foi. Caralho, fez. Ele foi, fez o sinal do demônio ali, eu explicando e pá, e argumentando. E pererê, pão duro, do nada, essa porra pega no meu cabelo e toca fogo no meu cabelo, velho. O que que eu faço agora? Tua mãe foi até embora, mãe. Tua mãe tá puta com a gente. Tua mãe nunca mais vai deixar a gente vir aqui.